Salve família, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Elvis, estamos aí de novo para mais um vídeo do canal e na sequência dos vídeos, dos documentos necessários para se tornar motorista de pesados aqui em Portugal a gente vem falar hoje sobre o cartão de tacógrafo, beleza? Então se ação te interessa, fica no vídeo aí e depois da vinheta a gente volta com detalhes sobre o cartão de tacógrafo. Então pessoal, como eu falei no vídeo sobre o que é necessário para ser motorista de pesados em Portugal e na Europa é necessário o cartão de tacógrafo. O que é o cartão de tacógrafo? O cartão de tacógrafo é um cartão parecido com a carta de condução, nele tem um chip onde você insere esse cartão no tacógrafo. O tacógrafo serve para fazer o controle das horas de condução, horas de pausa, etc. E esse controle é feito, é registrado no seu cartão de tacógrafo que ele é pessoal e intransferível. Esse cartão, ele é utilizado, os dados que são registrados nesse cartão é utilizado pela empresa para fazer o pagamento dos seus quilômetros, o registro dos seus dias de trabalho, etc. Também é utilizado pela polícia no caso de uma abordagem, uma fiscalização. Eles fazem a impressão lá, o tacógrafo tem uma bobina de papel onde você consegue imprimir os detalhes tanto do veículo quanto do condutor. Então, se a polícia chegar lá, tem lá imprimir, condutor 1 ou condutor 2, vai imprimir, vai sair ali um ticket onde tem todos os dias trabalhados, são 28 dias, dizem agora que está passando para 56 os dias de registro, mas ele puxa ali, vamos colocar os 28 que é o que sempre foi, não sei se já mudou isso, mas enfim, puxa ali os últimos 28 dias de condução seu e ali ele vai verificar se você teve excesso de velocidade, se você conduziu as horas certas, se você passou do horário de condução, se fez as pausas certas, as pausas de 9, de 24, de 45. A gente vai falar mais sobre as pausas e o tacógrafo num vídeo que eu já fiz, que eu estou editando para vocês. Como é recente para mim, é um vídeo um pouco mais complicado, mas eu tive o auxílio aí do meu colega de trabalho, do meu companheiro de trabalho, para fazer esse vídeo, e falar do tacógrafo é um pouquinho mais demorado, um pouquinho mais detalhado, tá? Mas aí ele vai conseguir fazer o controle ali, o policial no caso, o controle das suas horas de condução, se você passou da velocidade, se ficou registrado excesso de velocidade, se você não fez as pausas direito, e também serve para o próprio condutor fazer esse controle, você consegue ali no tacógrafo fazer o controle de como estão as suas pausas, de quando tem que fazer uma nova pausa, de como está o seu horário de condução, enfim. Tudo que é feito, tudo que é registrado pelo tacógrafo, fica registrado no seu cartão de tacógrafo, beleza? Ele é do condutor, ok? O que é necessário para se obter o cartão de tacógrafo? Você precisa apresentar o seu cartão cidadão ou autorização de residência, o NIF, o cartão de contribuinte, normalmente quem tem o cartão cidadão ou autorização de residência, já tem lá no verso o contribuinte, e também a carta de condução válida é necessário ser apresentada, tem que ser uma carta de condução que tem que estar válida, beleza? O custo do cartão de tacógrafo é de 55 euros, se você fizer o pedido online, você tem 10% de desconto, o IMT dá 10% de desconto para pedidos online, entretanto, para fazer o pedido online, até onde eu percebi, é somente como para quem tem cartão cidadão e tem lá os dados biométricos, ou os dados registrados lá no sistema de biometria, o sistema de dados lá do IMT, na verdade não é do IMT, é um sistema geral que quem tem cartão cidadão consegue ter os dados registrados lá e você consegue fazer essa solicitação. Alguns serviços online só consegue se você tiver esse registro, então para quem tem autorização de residência apenas, não consegue, mas consegue fazer através de um agendamento que eu já vou explicar para vocês aí, eu já apresentei para você a aplicação Siga para vocês e através dela você consegue fazer. O pagamento desses 55 euros, ele vai ser feito lá no momento em que você se apresentar ao IMT, pode ser feito através de dinheiro ou de multibanco, que é o nosso cartão aqui. Prazo de chegada desse cartão é de 10 a 15 dias, o meu chegou em menos de 10 dias por acaso, mas esse é o prazo que eles dão aí de 10 a 15 dias para chegar o cartão de tacógrafo na morada que você indicou. Para fazer o agendamento pessoal, você consegue fazer a solicitação do cartão de tacógrafo, o agendamento, você vai ter que ir pessoalmente para apresentar ali os documentos, a autorização de residência, a carta de condução válida, mas para fazer o agendamento basta você ir na aplicação Siga, se você ainda não conhece essa aplicação, vai lá no meu vídeo que eu fiz aí alguns dias atrás, tem lá explicando como é que funciona, como é que você pode acessar, vai na aplicação Siga, você vai selecionar o órgão IMT, depois que abrir ali a opção do IMT, você vai selecionar tacógrafo, cartão de tacógrafo do condutor, primeira emissão, beleza? Como você não está fazendo renovação nem substituição, vai selecionar a primeira emissão. Então, resumindo, 55 euros, faz o agendamento através da aplicação Siga e você vai no dia que você agendou ali, você vai apresentar cartão cidadão ou autorização de residência com o NIF, se não tiver o NIF no documento, leva o cartão do contribuinte e a carta de condução válida. Lembrando, esse é um documento necessário e imprecedível para trabalhar com pesados, seja no nacional ou no internacional, todo motorista, todo condutor de veículos pesados tem que ter o cartão de tacógrafo, que é onde se registra os tempos de produção, as pausas e etc. Beleza? Esse é mais um dos documentos que é necessário para se trabalhar com motorista de pesados e faz parte dessa série de vídeos que eu estou fazendo aí para vocês do que é necessário e do que você precisa para estar pronto para trabalhar no transporte nacional ou internacional como motorista de pesados. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil aí esse vídeo. Como vocês veem, estou no mesmo cenário aqui dos últimos vídeos, peguei o dia para gravar alguns vídeos aí para vocês, espero que seja de ajuda para vocês. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha aí para quem está precisando dessa informação e espero vocês no próximo vídeo aí. Um forte abraço, tamo junto, fiquem com Deus!